E aí está dada a partida, vamos a isto! Start! Final dos mil metros, a Itália forte na frente. Aí está o outro italiano a tentar entrar, são três italianos, dois franceses, dois alemães e um português. Aí vai a frente a esquadra Azurra, três atletas já puxada a corrida, é bom ritmo Adriano, é bom ritmo! A Itália a controlar a prova, a tentar controlar a prova, a pôr um ritmo muito forte, a França logo de seguida a tentar perceber quando é que vão avançar, Diogo Marreiros a controlar a posição e os alemães não estão contentes, o Diogo tem desvantagem de estar sozinho e tem a vantagem de ser o Diogo. Aí está, duas voltas para o final, como tu dizes, desvantagem de estar sozinho, vantagem de ser o Diogo, aí está a Itália a ocupar as três posições, cimeiras são perseguidos pelos franceses, está ali Diogo Marreiros neste momento na sexta posição. Duas voltas para o final, a Itália na frente, a França, Portugal e a Alemanha. Aí está a tentativa de fuga da equipa italiana, Diogo from the outside, muito bom ambiente quando entramos na última volta, aí está a equipa italiana lidera com três atletas, agora toda a gente a tentar atacar, não conseguiu passar, ali o Diogo Marreiros, aí vai a Itália primeiro, segundo, terceiro, aí está aí é mesmo, três lugares para a Itália. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri